Música Zancade, ficou aquele momento em que você buscava a segunda vitória e ela não veio? Uma certa decepção pelos dois a dois? A frustração, claro, fica. Não é só a minha, como a comissão, os jogadores, por tudo que aconteceu no jogo. Tivemos por duas vezes à frente o jogo na mão para vencer e a frustração era essa. A segunda vitória consecutiva, os 22 pontos, o que a gente tinha planejado. Então fica realmente essa frustração porque o time trabalhou muito. No intervalo eu vim, cobrei muito a postura da equipe porque estava apático, estava apagado. E no segundo tempo nós somos uma equipe muito mais leve, muito mais envolvente. Claro que é um ou outro jogador ainda sem um pouco mais de sintonia, mas numa conjuntura geral. É um time totalmente diferente do primeiro tempo. No primeiro tempo, se nós analisarmos friamente, nós fizemos o gol do pênalti e as bolas paradas. Mas não chegamos com agressividade, com a qualidade. E no segundo tempo o time demonstrou toda essa qualidade que a gente tem feito. Tem trabalhado, saída de bola, bola de pê em pê, usou as laterais. Apareceu bem os lados, o Jô, o Rafael fez uma grande partida. Então o que ficou aí, nós tivemos três chances até quatro para poder deslanchar. E aí fazer um gol que desse uma gordura a mais e não aconteceu. Então houve os momentos oportunos e isso não ocorreu. E o adversário jogava por essa bola. Então até mesmo quando você tem uma partida muito difícil, você não pode ter o desequilíbrio que é o quê? Quatro, cinco atletas num dia inspirado, dois ou três fora. Tem que ter, para cada partida o time tem que jogar os onze numa sintonia violenta. Muito forte, muito forte. Porque os jogos são muito intensos, muito com característica forte. O adversário quer vencer também, o adversário não quer perder. Eu já dizia isso para eles, porque o Criciúma vinha de dois resultados adversos. Um empate e depois a derrota agora. E seria se perdesse que o Londrina, a segunda derrota consecutiva. Então ninguém sempre quer remar com a segunda derrota consecutiva. Então o Criciúma ia fazer de tudo para que isso não acontecesse. Então ia jogar uma energia muito forte em respeito disso aí. Então nós também tínhamos que fazer. Fez no segundo tempo. Só que infelizmente é os detalhes do jogo que envolvem uma partida de futebol ocorrer contra nós e no nosso favor. Então a postura do Criciúma não te surpreendeu, Tecate? Não, de maneira alguma. Até o Criciúma tem. Tanto que está lá brigando em cima, como nós ali. Então é o bom que também não deixamos eles esgarrarem, porque é um forte candidato. Mas seria o bom vencer sempre. Então desse equilíbrio a gente já sabia que seria uma equipe com muito mais recursos, inclusive até que do Brasil tecnicamente. Com jogadores mais decisivos individualmente também do que o Brasil. O Brasil seria um jogo mais amarrado. Esse jogo não. Nós teríamos um jogo mais aberto, mas muito perigoso em função da qualidade do adversário. O placar até mostra isso, né? Mostra, mostra bem claro. Mas vejo ainda que o Londrina, principalmente no segundo tempo, muito superior. Tanto que o Marcelo mesmo, quantas bolas de defesa o Marcelo fez importante. Quantas bolas o Marcelo trabalhou. Foram as bolas alçadas aqui em falhas nossas. E lá na frente a gente teve inúmeras jogadas de um contra um. Só um contra um goleiro nós tivemos três. Então ali que você poderia ter feito isso com uma de gordura. Mas a gente tem que dar méritos a vários jogadores, que nós tivemos hoje jogadores muito bem na partida. Então teve muitas coisas positivas também. Tecate, o lance do segundo gol, do Igor, que ele foi estrair com a bola ali, pelo menos o companheiro que acompanhou o lance pela televisão, disse que não foi falta do Igor. E muito menos para cartão. Você chegou a ver dessa maneira também? O Igor falou alguma coisa com você? Não, a gente nem comentou. Não teve tempo. Todo mundo está de cabeça quente no Vecharo e não era o momento até porque é o que é o detalhe. Vem para o Vecharo, estão de cabeça quente porque eles não queriam perder. Eu sabia do tanto que eles queriam vencer também. Quer dizer, não queria deixar de vencer. Então o empate cria uma frustração grande. Então não é não a hora de você entrar e esbravejar porque aí você vai ter problema. Então não é momento. O momento é amanhã que o grupo se representa às 10 horas da manhã e a gente faz o bate-papo geral, a conversa individual, coletiva. E aí a gente vai se ajustando. Agora, é duro eu ficar falando de arbitragem aqui de novo. Essa bola do Gava última mesmo. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Carrinho lateral, tirou a bola. O Itamar sofreu uma falta com o Zagueira no primeiro tempo aqui e não teve cartão amarelo. Teve outras faltas que não teve cartão amarelo. Então, os critérios, infelizmente, o árbitro muito indeciso nos seus critérios disciplinários e tecnicamente. Mas não adianta eu falar, no entanto, que eu, 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 Tencate, eu não entro mais em campo. Nem piso mais dentro do campo. Não pode falar com o árbitro para ser prejudicado. Então, não vou prejudicar a minha equipe. Tencate, amanhã o Tigre se reapresenta, vai ter essa conversa com você. Qual vai ser o tom dessa reunião? A precisão. Nós temos que saber que nós estamos na Série B, né? Um campeonato dificílimo, como se fosse a Série A também da mesma forma. Então, nós temos jogadores com qualidade e muita qualidade. Nós temos um time que tem, já demonstrou isso, só que nós temos que ter mais precisão. Em ambos os aspectos. Defender para atacar. Porque jogar bem, todo jogo é papel do time. Jogar bem, se empenhar, dar o seu melhor, que eu falo para eles. Só que se algo mais, que é da precisão, o time tem que ser muito bem ajustado para que não aconteça. Isso que aconteceu hoje, né? De nós perdermos os gols na frente e, ao mesmo tempo, defensivamente, as poucas vezes que o adversário veio, infelizmente, nós cometemos os erros. Mas é a conversa geral. E a conversa geral vai ser feita e o tom da conversa é esse. Mas também não podemos, também, achar que está tudo errado. Teve muitas coisas positivas, principalmente no segundo tempo. Então, eu vejo que a gente tem que enfatizar isso para os atletas. Dar uma moral, mas cobrar também. Tecate, eu sei que é difícil esse tipo de avaliação, mas que nota você daria para o Londrina de hoje? Olha, no primeiro tempo eu daria um seis aí. Mas no segundo tempo eu daria um oito. Eu daria um oito pelo que foi o jogo. Teve, criou? Você fala, ah, não criou. Por que eu daria oito? Porque o time criou. Agora, não aproveitou, mas o time criou. Tecate, você utilizou os três atacantes, vamos dizer assim. Você tinha essa dúvida, né? Com o Zé Rafael e o Netinho. Aí você faz a retirada daquilo que você achou que deveria fazer desde o início, a saída do Moçelinha, a entrada do Zé Rafael, aliás, do Netinho. Te agrada essa formação? Você está pensando nos dois jogos fora, com quatro ali no meio, ou pelo menos dois meias? Não, é uma possibilidade. Ainda se nós dissermos que ela não vou fazer, é só mais pela questão, como eu comentei, né? Até mesmo o Neto é um grande jogador, bola parada, excelente. Mas ainda a dinâmica dele ainda não é para 90 minutos, né? Então, isso que tem pesado para essa formação dos três ali. Então, na hora que a gente obter um jogador, por exemplo, com o Ginelli, é o que vinha encaixando perfeito ali, né? Então, isso não ocorreu. Então, o Igor Miranda, que pode ser para o futuro, esse jogador, juntamente ali com o Júlio Pacato, mas a ideia é forte com relação a isso. Porque, no entanto, quando a gente deslocou o Zé mais pelo lado, a jogada foi criada, inclusive, do segundo gol nosso por aquele lado ali. Então, na mudança já, de imediato que ocorreu, surgiu já o lance, já surgiu a movimentação, encaixamos o que a gente faz de melhor, que é essas infiltrações pelos lados, e o time correspondeu rapidamente. Então, isso foi importante. Encaixa agora a semana livre, né? Para trabalho, sem jogos e sem viagens. Vai ter o tempo um pouco mais para botar mais precisão no time? Claro, a precisão. Eu tenho falado aqui, porque a memória curta em muitas situações. O tempo de trabalho, o tempo de recuperação de jogadores, jogadores ainda que não estão no seu ápice físico, o cara vai falar, pô, Mano, estamos já indo para décima terceira, décima quarta agora, na rodada, e aí o time não entrou ainda, porque tem jogadores que não se ajustam jogando, porque joga, não tem tempo para treinar, e volta. Então, o cara que está mal fisicamente, ele vai caindo. E o Igor é um dos casos, que a gente só sabe. Então, eu sei que ele tem feito até o sacrifício dele, a gente tem que dar mérito a isso. Ele já chegou aqui numa condição física abaixo dos demais, não tivemos tempo para poder ajustar isso. Por isso que nós solicitamos, e não temos hoje, assim, uma confiança tão grande nos jogadores que nós temos na lateral. Por isso que foi solicitado para a diretoria, inclusive, a troca. E até o Ocimar vai falar isso depois, mas está chegando no lateral direito. Para a semana que vem, justamente para... Daqui a pouco o Igor sai para ajustar esse lado, que é um grande jogador, Igor. Mas está nitidamente que está com o lado físico pesando, mas em função do acúmulo de jogos. E outros atletas vão acontecer isso. Por isso que a gente também tem que retomar a recuperação desses jogadores. Então, a semana vai ser importante para isso. Para a recuperação geral, quem está no departamento médico, os ajustes. Então, nós vamos ter daqui a pouco, contra o Paissandu, contra o Atlético Goianiense, muito mais opções. E aí, eu fico com uma equipe mais encheada, com mais opções. Então, aí, há um setor que está pesou, acúmulo de jogos. Então, você tem a opção de substituição, a altura e aí com qualidade. O que é esperado o Paissandu agora, Tencate? É, até cedo para analisar, mas a gente tem que ter metas, né? Então, por exemplo, dos dois jogos, aquilo que nós estipulamos contra o Oeste de Itápolis e Bahia. Então, no mínimo, quatro pontos. Então, essa é a ideia contra esses dois jogos. Ah, dois adversários difíceis? Sim. Mas o mínimo é isso aí. Então, esse é o pensamento. Então, por isso que nós vamos trabalhar em cima disso. Tencate, você tem alguma ideia de jogador que você vai ganhar nessa semana? O Silvio, o Rondinelli, o Júlio Pacato, que não estiveram nessa partida? Tem alguma ideia? É, o Silvio é um pouco mais distante ainda. Eu vejo que pode vir a gente já ter à disposição, como o Marconde está, o Senna. Nós poderemos vir a ter o Rondinelli. Então, vamos trabalhar forte para que ele se recupere. Talvez, de repente, contra o Paissandu, não para iniciar, mas já contra o Oeste, ele pode estar, como o Atlético-Goianiense, ele já pode, já está à disposição, né, para jogar. Então, eu acho que isso aí. Eu acho que o caso mais agudo ali, que vai demorar um pouco mais, é o Silvio. Isso é evidente. O Júlio foi um entorce e é tratamento, e é um pouco mais rápido. Então, eu acredito que para a semana que vem, também está à disposição. Então, eu acredito que vai ficar no departamento médico mesmo, é o Silvio que vai levar mais tempo. O descanso vai ser o melhor treinamento para o Rondinelli agora? Olha, tem que ser, mas a gente não pode deixar de fazer o trabalho. No entanto, que o jogo foi hoje, a gente já se representa amanhã. Por que isso? Porque o domingo será dado inteiro para eles, para segunda-feira voltar em dois períodos, que a gente tem semana cheia. Então, com o acúmulo da carga que foi, quem jogou não tem como treinar, né, senão a lesão vem também. Então, tem que dar descanso. Mas para quem não jogou, a gente já fará um coletivo contra o Sub-20 amanhã, já visando isso, dar ritmo, dar intensidade, para quem não vem jogando, porque isso é importante. E a semana vai ser importante para isso, para todos esses ajustes, inclusive as experimentações, né? Por exemplo, o do Safira. Eu sei que ele é bom jogador, mas ainda a gente não tinha... Coloquei lá contra o Luverdense e agora ele me deu uma referência positiva. Porque eu sei que eu posso contar, inclusive, com ele pela beirada ali, que é um jogador de leveza, jogador que protege bem, gira bem e entrou muito bem, na minha opinião. Então, mais um atleta que a gente ganha para o elenco e fica com uma resposta positiva. Zé, ficou o sabor de que dava para ganhar essa partida diante do Criciúma? Ficou, ficou sim. Até pelo que a nossa equipe produziu, a nossa equipe, acho que, talvez foi uma das melhores partidas em casa que a gente fez nesse ano, onde a gente teve muitas oportunidades de gol, mas, infelizmente, a gente não foi muito eficiente hoje. E mesmo com a equipe do Criciúma jogando de maneira recuada. Zé, fala da sua assistência para o gol do Jô. Uma bela arrancada, um bom cruzamento e a bela finalização do Camisa 77. É uma jogada meio que trabalhada já entre a gente. Quando eu não sou eu, são jogadores de ponta que fazem aquela jogada ali. E hoje eu fui feliz, né? O Igor deu um grande passe para mim, acho que me deixou numa colocação muito boa. Um dia eu tive só o trabalho de achar o Jô dentro da área. Eu acho que ele também foi muito competente, porque é uma bola difícil aquela ali. O que mudou depois que saiu o Mocelli, a entrada do, no caso ali, do Netinho? Você teve mais liberdade e chegou mais ao gol. Você gosta de jogar mais nessa posição, chegando mais? Não, isso aí são características diferentes, né? O Paulinho já é um jogador de velocidade, né? E o Neto é um jogador de passe, de cadência. E eu estou ali para o que o Tenkat me pedir. Se ele pedir para mim fazer determinada função, eu vou tentar dar o meu melhor e fazer o que for melhor para a equipe. José, em certo momento, você colocou a mão na coxa, na parte posterior, no final do jogo. Sentiu alguma coisa? É, já estava cansado ali. No momento final do jogo ali, acabei puxando mais de câimbra mesmo, nada de lesão. Então, acho que mais um descanso aí para essa semana aí, para trabalhar, para descansar, para o próximo jogo. Na sua opinião, o que faltou para que o Londrina saia de uma vitória, Zé? Faltou um pouquinho mais de eficiência. Só isso. Acho que a nossa equipe teve muitas boas chances hoje. Então, na hora da última finalização ali, acho que faltou um pouquinho de eficiência, de sorte também. Mas a nossa equipe está de parabéns por tudo que fez, por tudo que criou hoje. E a gente jogou com uma grande equipe também. Não foi qualquer equipe que veio aqui. Mas, pelo fator de a gente estar jogando dentro de casa, acho que a gente sentiu muito a falta dessa vitória. Foi a surpresa da maneira que o Cristina veio com essa proposta de marcar e não deixar o Londrina sair para o jogo? Acho que não era surpresa, né? Porque nossos adversários têm vindo com esse intuito aqui em Londrina de jogar, às vezes, por uma bola. A gente sabia que o centroavante deles, o Gustavo, está vivendo uma boa fase. O Rafael também, que acabou fazendo o gol ali, também vive um momento bom de presença diária. E a gente sabia que eles iam vir por um contra-ataque ou por uma bola parada. E, infelizmente, eles conseguiram efetuar essa jogada. José, depois de uma sequência de viagens e uma rotina até exaustiva de viagens e jogos, agora uma semana inteira para preparação. O que isso pode melhorar na equipe? Acho que a gente vai trabalhar o que não tem dado muito tempo. A gente tem cansado muito, às vezes, com viagens, com jogos em cima um do outro e pouco tempo para treinar mesmo. Acho que agora, essa semana, vai também dar para dar uma descansada, pôr um pouco as pernas para cima, porque a gente vai ter dois jogos fora e que vão ser importantes fazer pontos lá. Germano, esse gol, senhor, teve um sabor especial? Ah, tem, porque é uns dias agora que meu filho, meu pai e meu sobrinho todos estão fazendo aniversário agora, no decorrer dessa semana. Mas eu acho que o maior presente, além do gol, seria o resultado positivo. Eu acho que fiquei feliz por ter feito o gol, mas eu acho que o presente completo seria a vitória, os três pontos no final. Eu acho que esse seria o maior presente que eu poderia dar para eles. Foi o jogo que mais exigiu do Londrina, um adversário que veio para cima, quer dizer, que jogou também para vencer a partida? É, na verdade, dentre as equipes que nós acabamos enfrentando no Estádio do Café, foi uma equipe que procurou jogar, procurou não só ficar atrás da linha da marcação, foi um jogo de ambas as equipes que procuraram o resultado o tempo todo. Germano, a gente fez a conta aqui, de cabeça, você falou que são três familiares seus que estão aniversariando esse mês. Tem que ter vindo o terceiro gol, para eles ser um para cada um. Verdade, poderia presentear um para cada, porque no Brasileiro agora foram os dois gols que eu fiz até agora. Mas eles sabem do carinho que eu tenho por eles, independente se não tivessem feito o gol. É o amor e o carinho que eu tenho por eles, sem dúvida nenhuma. É o grande presente que eu poderia dar para ele. Lógico que conciliou de ter feito o gol, mas a responsabilidade continua ainda, de todas as vezes que tiver oportunidade de procurar fazer. Acabei sendo cobrado até esses dias, pô, você está fazendo o gol só para o Gabriel, só para o Gabriel. De repente, meu pai e meu sobrinho estão fazendo aniversário. Acabei presenteando, talvez, eles com esse gol aí. Mas é como eu disse, talvez o maior presente que eu poderia atribuir, fazer de uma forma completa no dia de hoje, sem dúvida nenhuma, seria a vitória. Mas nós não podemos lamentar, levantamos a cabeça e vamos seguir em frente, trabalhando forte, assim como nós temos feito todos os dias, para buscar um grande resultado agora fora de casa. Germano, a decisão de bater o pênalti foi sua? Você estava se sentindo bem? Pegou a bola, bateu? Não, nós somos vários jogadores que nós temos treinado diariamente. Assim como da outra vez, o Rondinelli sentiu a vontade para poder pegar e bater pênalti. Então, assim, no momento, achei que era necessário de pegar a bola e bater o pênalti. Qualquer outro atleta que fosse pegar daqueles que treinam diariamente, sem problema nenhum. O fato de acertar ou errar não condiz o fato de outro atleta ter batido, mas sim, diariamente, os atletas que vêm batendo. Então, qualquer outro atleta que viesse no momento, para pegar a bola e para cobrar, o apoio é incondicional para qualquer outro atleta. Então, achei o momento certo, peguei a bola, fui cobrar e fui feliz na cobrança de ter feito o gol. Com relação ao empate, como você defenderia esse empate no seu critério? O que faltou para o Quilomia pensar isso com a vitória, Germano? Eu acredito que nós tivemos um segundo tempo bem intenso, de um nível bem alto, bem competitivo. Se nós formos olhar em termos de jogar, eu acho que o Londrina teve um bom jogo. Se a gente for olhar para o lado do resultado, talvez não era um resultado que nós esperávamos esse empate. Pelo fato de ter dois jogos em casa, buscar as duas vitórias para poder encostar nesse pelotão da frente, nesse grupo de classificação, onde uma vitória hoje nos colocaria em quinto lugar. Então, se for em termos de resultado, sem dúvida nenhuma, a gente lamenta um pouco pelo fato disso, de ter não só chegado próximo deles, entre os quatro, mas também de ter passado a equipe do Criciúma, que era um confronto direto, um adversário bem difícil. Mas, como eu disse, nós não podemos lamentar o que dá para nós fazermos e a competitividade, a entrega, sem dúvida nenhuma, todos os atletas saem de cabeça erguida que dê o seu melhor, mas a gente vai procurar na próxima rodada agora, dois jogos difíceis que nós temos fora, a gente vai procurar pontuar e se aproximar. A nossa meta ainda continua, o nosso propósito ainda continua, de estar somando ponto, de estar evoluindo na competição em termos de pontuação, para estar chegando próximo ao grupo de classificação. Então, essa meta continua, o objetivo continua, e nós vamos em busca disso. Germano, em que, desculpa, essa semana agora, de trabalho, de treinamento, sem jogos, sem viagens, em que isso pode ser positivo para a preparação? Em vários aspectos, o tempo de descanso, o tempo que o professor Tenkat vai ter para poder trabalhar mais, porque são jogos intensos, onde tem que jogar, recuperar e jogar novamente, e muitas das vezes, tem sido muito mais na conversa, então, esse tempo nós vamos procurar para nos aproveitarmos bem, esse decorrer da semana, para esses pontos bem específicos, em termos de treinamento, em termos de recuperação, e poder aproveitar esse tempo todo para a gente melhorar ainda mais tecnicamente, taticamente, e no conjunto como geral. A pressão continua para buscar pontos fora agora, em função dos pontos perdidos em casa, Germano? Sem dúvida nenhuma, essa cobrança, ela existe, ela é natural, por aquilo que o Londrina vem apresentando, de ter um equilíbrio, de somar pontos em todas as rodadas, e principalmente pelos jogos agora fora, que nós temos a missão de dois jogos fora, então, a cobrança vai haver, ainda mais pelos bons resultados que nós temos buscado fora, então, sem dúvida nenhuma, nós vamos estudar muito bem essas equipes, para a gente poder, poder somar pontos, e poder ter resultados positivos. Germano, o mês de aniversário está só começando, né? Rapaz, o início só, é o início, né? É o início de um mês aí, onde a família toda está fazendo aniversário, apenas começando, e um longo período ainda, não só de comemorações, mas também de caminhada nessa Série B. Lombra, 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 nós estamos fazendo a lombração, Lombra, 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 A CIDADE NO BRASIL